Música Estamos começando o ano agora definitivamente na Oralcim, não é doutor Charles? Tudo bem? Super bem-vindo! Obrigado Carmen! E hoje começamos com boas notícias, não é? Sim! A Oralcim a partir de hoje vai ser consultora dos nossos programas, então Nós estamos com um canal aberto para você tirar a sua dúvida com o doutor Charles e os seus profissionais Afinal a Oralcim faz um serviço de extrema qualidade e com profissionais muito bons E claro, a Oralcim vai estar aqui conosco toda semana, nos dando orientações, nos dizendo o que é melhor Uma orientação honesta, segura, não é? E muito qualificada, não é doutor? Com a experiência dos nossos profissionais, não é Karen? E as pessoas buscam isso, não é doutor? Porque as vezes, quando tu estás assim, querendo fazer um tratamento ou algum procedimento Tu precisa daquela orientação amiga, sincera, não é? Sim! E bem profissional, para dizer o que que tu deve fazer Perfeito! Por que que eu abordei isso com o doutor Charles? Porque, como dizia o nosso mestre, Ivo Pitangui, antes de fazer qualquer cirurgia plástica, a pessoa deveria ir para o seu dentista, não é? Exatamente! E cuidar do seu sorriso, porque as vezes uma intervenção estética pode mudar alguma coisa antes de uma cirurgia, não é doutor? Desde a questão, ele foi muito inteligente, e tem uma frase, né? Se a gente buscar na internet, o Ivo Pitangui falou que foi fantástico, cirurgião plástica, nós tivemos no Brasil Tinha uma consciência muito grande, né? Sim! Ele era muito sensável, o que dizia, não fazia cirurgia plástica de nada Por fazer também! Por fazer! Então, ele falava que era muito importante se cuidar do sorriso, da saúde bucal, evitando infecções, infalmações, cáries Para que qualquer procedimento, seja estético, seja qualquer outro, não transcorra em riscos de infecção e tudo mais Sem contar que ele termina uma frase também dizendo que dentes feios faltando, aparecem mais do que uma pele lisinha e sem rugas É verdade! E aí a gente cabe um sorriso Eu já estava comentando até com o doutor Charles, eu trabalhei com consultoria de moda muitos anos E quantas mulheres passaram por mim, mulheres que tinham condições financeiras, que gastavam muito em roupas, em joias E que tinham um sorriso desalinhado, dentes feios E, às vezes, não adianta tu colocar uma roupa linda se tu estás com um sorriso horrível O sorriso, ele é a primeira coisa que tu enxerga Exatamente, a primeira pessoa... Antes de enxergar o sapato, de enxergar a joia, é o sorriso, ou até a pele lisa Pode até ver, de repente, às vezes a gente está no shopping vendo as pessoas, uma roupa linda, uma pessoa linda Aí, de repente, vira para você aquele sorriso, puxa, parece que cai tudo por água abaixo É verdade E se você tem um sorriso bem bonitinho, dentes branquinhos, bem alinhados Mas é questão de saúde, não precisa ser um sorriso perfeito, como a gente vê, de repente, no sorriso das estrelas Sim A gente tem, pelo menos, um saúde bucal, ter um sorriso bonitinho, bem cuidado Feito um... Ter esse cuidado, além de fazer o tratamento do seu profissional e sua confiança Cuidar dele, fazer um planejamento, faz diferença no seu dia a dia, na conversa com as pessoas Na impressão que as pessoas têm de você Parece que não, mas tem Algumas pessoas se acomodam com a questão da saúde bucal com o sorriso Os dentes, às vezes, amarelados, antigos, ou usam próteses antigas, às vezes até inadequadas E que estão incomodando E que se acham acomodadas com isso A pessoa se acostuma, eu acho Estão acostumadas com isso E têm medo, às vezes, de mudar Claro Não sabe que hoje, ou pelo menos não tenha, ou precisa nem de uma iniciativa de ir no dentista É importante dar esse passo para buscar melhorar Se tiver que trocar uma dentadurinha, fazer uma nova, mas tem um sorriso mais bonito Isso vai facilitar a sua estética, mas vai facilitar também toda a condição funcional Mastigação, fala Sim, isso que nós não estamos nem falando dessa parte da saúde, não é? Quando a gente fala, interrompendo você um pouquinho, Carmen Quando a gente fala, o paciente chega na clínica aqui perguntando sobre como é que vai ficar o dente Como é que vai ficar a minha... Nós temos uma preocupação em todo o contexto E, às vezes, a preocupação dos nossos pacientes é a estética Pura estética Mas a estética é a última coisa que eu entrego para o meu paciente Que, na verdade, está toda junta do tratamento Eu vou entregar para ele o início, o planejamento Vou fazer para ele a base do tratamento E entregar no final para ele, finalizar o tratamento dele com a estética do jeito que ele imagina Então é o final do tratamento Que é claro que é o que ele espera Mas eu tenho que fazer todo aquele processo Claro, sem dúvida Toda base tem que estar pronta Porque não adianta só a estética Então a estética vai ajudar ele na função, na fala Claro, isso ajuda em todo o contexto E ter um tratamento que seja longevo Que levar por muitos e muitos anos Quem sabe até para o resto da vida É, e quando finaliza essa parte estética É o que eu mais gosto Porque eu não sou uma profissional da odontologia Quando a gente finaliza, a gente ganha muitos anos Junto com isso, não é? Porque os dentes mais claros, os dentes alinhados Eles rejuvenescem Rejuvenescem Rejuvenescem, sim Passeis preferem fazer tratamentos estéticos, cirurgias plásticas E quando a gente associa isso Iniciando principalmente o tratamento com o odontológico Aí sim, você tem um contexto Claro, um resultado maravilhoso Aí o resultado fica perfeito Você fazer todo o tratamento estético Que é para você também se sentir bem Além de você ter uma questão de saúde Manter que a gente tem saúde muito grátis Então a saúde emocional também muda muito Sem dúvida Então é muito importante sim Você cuidar É uma questão de autoestima, não é? É autoestima, doutora Até quando tu vai para o mercado de trabalho Os dentes são muito importantes Tu está mostrando um cuidado Que tu tem contigo, não é? Tudo isso é avaliado Quando tu te joga no mercado de trabalho também, não é? E sabe o que eu vejo também? Além dessa questão de trabalho Não é mais uma questão de idade Ah, porque eu estou no mercado de trabalho Preciso cuidar da minha aparência Sim, é importantíssimo Até para uma entrevista de emprego É, hoje as pessoas já têm essa consciência, não é? Exatamente, muito importante Nós temos uma necessidade estética hoje Muito grande Claro Isso é fácil você se aproximar das pessoas dessa maneira Mas também, por não se tratar mais, na minha concepção, não se tratar mais de uma questão de idade Pessoas com 80 anos, 90 anos fazendo tratamento estético, fazendo tratamento odontológico Fazendo peeling, fazendo cirurgias plásticas, enfim Para quê? Para ter uma qualidade de vida melhor, sim Para se sentirem bem consigo mesmo Sem dúvida A gente percebe essa mudança no comportamento das pessoas E no sul do Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul A gente percebe que, talvez em Porto Alegre, uma preocupação ainda maior com isso O gaúcho é muito preocupado O gaúcho tem Qualidade de vida, a gente vê pessoas andando nas praças Andando em despedida Saindo de casa Cuidando da saúde do corpo E hoje o idoso, ele tem uma outra visão da vida Ele não é aquele idoso que fica em casa esperando pelo neto Exato Ele faz a sua vida, ele é mais ativo Ele cuida da saúde, não é? E essa parte dos dentes, ela é fundamental Para tu ter uma vida ativa, bem, uma vida social tranquila Vai seguir os próximos, mesmo aposentado Vai seguir os próximos longos e longos anos Sem dúvida Melhor, com mais qualidade, com mais segurança E você transmite isso para fazer Sabe, Charles, assim, abrindo um parêntese Eu sou de origem libanesa E o meu avô, que veio do Líbano Ele faleceu bem, com uma idade bem avançada E ele dizia assim Não me perguntem a minha idade Perguntem como é que eu vou de saúde Porque, realmente, a idade cronológica Ela perde um pouco a importância Quando tu tem saúde e vitalidade, não é? Que eu acho que é isso que é o importante E acaba que você não demonstra mais a idade que tem Mas sem dúvida Tem pessoas que a gente olha, elas não têm idade Tu não sabe nem dizer a idade que tem, não é? A gente leva essa semana Inclusive, eu fiz uma olheção numa senhora Que, vendo ela, no primeiro momento Imaginei que ela tivesse, sei lá, seus 60, 65 anos no máximo Aí, claro, conversando com ela A necessidade dela Queria fazer os implantes dela A gente programou todo o tratamento E, claro, a gente vai conversar sobre a questão de saúde geral Sobre a idade, o que ela está fazendo Enfim, 88 anos Imagina 80 anos Quase 90 Quase 20 Eu? Eu dei pra ela As meninas ficaram Estasiadas, né? Com a questão do fato de ela conseguir cuidar tão bem da saúde dela, né? E, neste momento, agora, preocupada com o fato de ela estar usando prótese móvel, dentadurinha E quer voltar a ter os dentes fixos O que ela vai conseguir através dos implantes dentares Então, assim, preocupação Apesar da idade Que, para ela, não é avançada Não é mesmo avançada Uma pessoa que tem saúde Independente Saúde Hoje, os nossos idosos estão todos no computador, né? Não reclamar de dor nenhuma É Estou, esta semana, com uma dorzinha lombar E que funcionou Não, isso já era Do trabalho, do ofício Então, assim, é fantástico a gente ver isso É inspirador, né? É inspirador É inspirador, exatamente É, e é pra isso Que nós vamos estar aqui toda semana Que a Oralcim vai estar aqui Junto conosco Nos nossos programas Pra inspirar você A levar uma vida Muito mais feliz Com muito mais atividade Sem precisar se esconder em casa Com vergonha dos dentes Da mastigação Porque hoje nós, graças a Deus Temos esses recursos E a Oralcim está aí pra isso A Oralcim, ela tem duas unidades Aqui em Porto Alegre Que é uma aqui na Marcelo Gama Que é a unidade que nós estamos Esquina com a Marquesa do Pombal E outra na João Pessoa Peraí, se tínhamos só pedi uma pessoa Na Zé Vem tartinho, não é? Então, semana que vem Posso contar contigo? Perfeitamente Podem mandar as perguntas Manda perguntas Nós vamos responder com todo prazer Muito obrigada, doutor Charles Até semana que vem Até